Correndo ao item 7 Zinha, zinha da fazenda Na sua evolução, na sua evolução E Valentina, que é isso? Seu ventinho rodado, a sombrinha Uma transformação no meio da areia, senhoras de humanos E os detalhes tão bonitos E a mesa vós criou E desde pequenina Dos vestidos de Edineu Jacide E seita Valentina a matriar que incentivou Que linda! Ela do que família é a vida de Sinha E rock CD Baila, 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 Sinha, zinha Vai no processo de bailarina E a filha da Sinha, zinha Mostra o verdadeiro bailar de Sinha, zinha Ela do que família é a vida de Sinha, zinha Vai no processo de bailarina E a filha da Valentina Estrela, nasceu, dominante, o dom natural Nascida em berço caprichoso Sua mãe, seus jurados Foi Sinha, zinha da fazenda também E deixou esse legado Hoje, Valentina Cid É a melhor Sinha, zinha do festival Mãe, mozé, bailarina É uma bela Sinha, zinha Princesa, nasceu Na francesa, beleza Sem igual Mãe, mozé, bailarina É uma bela Valentina Estrela, nasceu, dominante, o dom natural E tem 7 Sinha, zinha da fazenda Valentina Cid O bailado lindo A leveza A leveza no seu bailar Senhor jurados Ela parece flutuar Ela parece flutuar Seu vestido rodado A sombrinha nas mãos Agendas lindas, vivas Costuradas por o dom E os detalhes são bonitos E a vez a voz viu E desde pequenina Já era bailarina Princesa, Valentina Matriar, que incentivou Bailado de família É a dinastia De rock, cid Baila, baila, baila Sinha, zinha Vai fazer bailarina É uma bela Sinha, zinha Princesa, nasceu Francesa, beleza Sem igual Sinha, zinha, zinha A voz é bailarina É uma bela Valentina Estrela, nasceu Com o cantinho Dom natural Mostra o verdadeiro bailar De Sinhar, Valentina O verdadeiro bailar De Sinhar está aqui A leveza A singeleza A singeleza Sinha, zinha Da fazenda A singe, zinha Do boi bombar caprichoso E aqui sim E aqui sim A nossa Valentina A verdadeira Valentina Deste festival Agenda Vida As firmas Costuradas Por o dom E os detalhes Tão bonitos E aqui sim A nossa Valentina A verdadeira Valentina O brilho O brilho Sinha, zinha Sinha, zinha E rock, zinha Vai lá, vai lá, vai lá Sinha, zinha Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá E a mantela Sinha, zinha A gente vai acompanhando aí a apresentação do Boi Bombar Garantido E agora na evolução da Sinha Caprichoso Caprichoso E agora na evolução da Valentina Sidi Caprichoso na arena Fazendo um belíssimo espetáculo Socorrinha Carvalho Oi, da Ana Caprichoso Então, a Valentina vem hoje Ela vem nessa alegoria que é do brincante de Boi Que faz a viva cultura popular E ela vem hoje representando a sua própria família A dinastia Sidi No início, você viu que ela veio com o vestido mais tradicional Que era o estilo de vestido que a sua bisavó fazia Depois, na dança, ela faz trejeitos da mãe Quando a mãe dançava E a Valentina, ela é a própria Sinhazinha Ela tem essa herança cultural Ela não precisa ser mais nada Ela não precisa ter mais título de nada Porque ela é a figura perfeita de uma Sinhazinha Ela evolui como Sinhazinha Ela tem a leveza da Sinhazinha Ela tem a graciosidade da Sinhazinha E o melhor Ela dança como Sinhazinha Ela é a nossa Sinhazinha da Fazenda Porque ela faz jus ao que o item dela pede A verdadeira Sinhazinha de uma dinastia de famílias Que trazem o legado de Sinhazinha No seu coração, na sua alma, no seu sangue De Rock Cid Então tá aí a evolução da Sinhazinha da Fazenda Valentina Cid Vestido, inclusive, belíssimo Assinado por Caleb e Aguiar Ele diz, Caleb e Lupita Tá certo Então você continua acompanhando a apresentação do Boi Bumbá Caprichoso Na sua tela da TV Acrítica E tem 7 Valentina Cid Ele vem versar Ele vem versar a cultura popular Da Amazônia festeira Versa, meu amor Sou, 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 sou o amor do Boi Estou E tem 7